Jogadores Apertar o árbitro, a partida começou Passe curto Passe curto Passe de bola, o time toca bola Passe de bola, o time toca bola A bola foi pra fora, é lateral Passe curto, é lançamento lateral Passe curto Passe curto Passe curto Passe curto Passe de bola, o time toca bola Passe de bola, o time toca bola A bola foi pra fora, é tiro de meta Passe de bola Passe de bola Passe curto. Passe curto. Vai passando time toca bola. Passe curto. Passe curto. Passe curto. Passe curto. Passe curto. Passe curto. Passe longo Passe curto Isso é um impedimento, ele está impedido Tiro direto Lindo passe longo Vai passando, tipo toca bola Isso é um escanteio O time que toca bola Golaço, o time está dentro Golaço, o time está dentro Golaço, o time está dentro Golaço, esse é o humor mais pra ele De novo Impedimento, o passe foi um pouco atrasado É tiro direto Passe curto Golaço, o time está dentro Golaço, o time está dentro Golaço, o time está dentro